Música Música Hoje é um dia muito especial porque são 10 anos do Festival de Jazz Manocha de Piracicaba Nós começamos em 2000, nós começamos em 2013 e agora completamos 10 anos Interrompemos na pandemia, infelizmente teve a época de pandemia Então por isso é a nona edição, mas são 10 anos de festival E assim um privilégio fazer esse festival de jazz em uma área tão bonita quanto essa do Engenho Central Nós que tivemos aí uma parceria com a Secretaria de Cultura daqui do município de Piracicaba E também muitos apoiadores Música 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 Música